Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23 para você que nos acompanha não só em Franca, mas também em toda a cidade, em toda a nossa região, trazendo sempre as informações do dia a dia. Vamos falar muitas coisas hoje aqui no JR23, entre elas a importância do monitoramento. São 56 câmeras que estão em operação e têm contribuído e muito no combate à criminalidade. E não só combate a crimes contra patrimônio, contra pessoas, mas também auxiliando no combate e fiscalização dos chamados crimes ambientais. Nós vamos falar sobre outros assuntos também. O dia das mães é no próximo domingo. Pois é, e aí já fez a compra do presente da mamãe? Ainda não? Então, é claro, aqui em Franca, a expectativa é de movimentação de R$ 39 milhões. Aliás, o comércio está aberto em horário especial na noite de hoje, até as 10 horas da noite. Dá tempo para você fazer aí a sua compra do presente da mamãe. E no Mundo da Bola, final de semana, é essa espera, senhor. Tudo isso e muito mais a partir de agora no JR23. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site sicred.com.br Barra promoção Barra valor premiado E participe Estamos de volta com o JR23 Trazendo as informações não só da nossa cidade Mas também de toda a nossa região As principais notícias também do Brasil Você acompanha junto com a gente aqui na tela da TV que mostra você Aliás, a gente falou desde o início, né? Quando começou a ser implementado E agora dá continuidade na informação Estou falando sobre o monitoramento eletrônico Que está operando na cidade com 56 câmeras E nos últimos três meses A central de monitoramento da Guarda Civil Flagrou crimes, acidentes e infrações das mais diversas A maioria na área central No período mencionado As câmeras flagraram 27 acidentes de trânsito Nove furtos a estabelecimentos comerciais Entre outros como atropelamento de pedestre Pessoas suspeitas vendendo produto de furto Suspeito armado imposto de combustível E veículos suspeitos com pessoas que tinham passagem Pela polícia, né? A central de monitoramento comandada pela Guarda Municipal Foi inaugurada em agosto do ano passado E conta com oito monitores grandes Utilizados para o acompanhamento das 56 câmeras Que estão instaladas em diversos pontos da cidade São equipamentos de alta resolução Que captam imagens de 360 graus A unidade funciona 24 horas por dia Está integrada com a polícia civil E também com a polícia militar Só para você ter uma ideia Nas últimas semanas Foram feitos flagrantes de descarte irregular de lixo Na área urbana Somente na estrada Alberto Carraro Que fica na região do Jardim Ipanema Na região norte Foram três flagrantes em menos de 15 dias Um dos descartes A guarda encontrou restos de materiais Utilizados para a fabricação de bolsas e carteiras E desde o começo do ano A guarda municipal Aplicou mais de 50 autuações ambientais Sendo a maioria, gente Por jogar lixo onde não deve A multa para quem é flagrado Cometendo esse tipo de crime É de R$ 598,50 Segundo a lei municipal A lei complementar 26 de novembro de 1996 Denúncias também podem ser feitas Através do 153 Ou do telefone da guarda municipal Que é o 3724-1033 E a gente ainda continua falando também Sobre os episódios climáticos Que provocam desastres O Brasil, inclusive, registrou o recorde De fatos parecidos Cada um com a sua diferença Mas são desastres naturais E que acabaram trazendo muitos transtornos Matando pessoas E os especialistas estão analisando Que esse tipo de situação pode acontecer com maior frequência Inundações históricas Record de incêndios florestais Ondas de calor sem precedentes E secas Os especialistas advertem Que os eventos extremos Se multiplicam E serão cada vez mais frequentes no Brasil O pior desastre climático Da história do Rio Grande do Sul Já deixou mais de 100 mortos E arrasou com a economia do Estado Agrícola As autoridades afirmam que a recuperação Pode levar meses Ou até anos E um grande plano de reconstrução é necessário Outras tragédias atingiram o Brasil recentemente No ano passado, o país registrou 1.161 desastres naturais Uma média de mais de 3 por dia Os números são um recorde Desde que os registros começaram em 2011 Segundo o Centro Nacional de Monitoramento E alertas de desastres naturais O CEMADEM O fenômeno natural El Ninho Também tem causado impacto Mas os especialistas afirmam Que os eventos climáticos extremos Ou raros Estão cada vez mais frequentes Devido ao aquecimento progressivo do planeta As chuvas extremas no Brasil no ano passado Causaram pelo menos 132 mortes E mais de 9 mil feridos Enquanto cerca de 74 mil pessoas Perderam as casas Segundo o CEMADEM Os danos materiais foram estimados Em mais de 5 bilhões de reais No Rio Grande do Sul O balanço provavelmente será pior Do que em todo o ano de 2023 E o número de afetados E os prejuízos econômicos Ainda são incalculáveis As emissões de dióxido de carbono Para o meio ambiente São as principais responsáveis Pelo aquecimento global A redução das florestas Devido ao desmatamento Para a expansão das atividades agrícolas Reduz a capacidade de absorção Desses gases de efeito estufa Mas o fogo continua gerando estragos Entre janeiro e abril Foram registrados mais de 17 mil incêndios florestais Mais da metade deles Na região amazônica Onde aumentaram 153% em um ano Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais A Amazônia A maior floresta tropical do planeta Também sofreu uma seca histórica no ano passado E no próximo bloco Já comprou aí o presente da mamãe Ainda não? Então a gente fala sobre isso Sobre a movimentação no comércio Aliás, tem horário especial para atendimento Já a partir de hoje Então daqui a pouquinho a gente fala Basta olhar para o lado Ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida E cheia de tecnologia Em áreas estratégicas Para o estado e para o país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa Franca É a nossa Franca E é mais segura É uma Franca E é mais segura É uma Franca É uma Franca Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site cicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Já estamos de volta com o JR23 ao vivo aqui na tela da TV que mostra você. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia de todas as noites, pelo canal 23 simultaneamente em nossas redes sociais. Vamos falar sobre o dia das mães? Pois é, domingo agora. Já fez aí a compra do presente da mamãe? Ainda não, o Instituto de Economia da CIF realizou um levantamento na série histórica da sua pesquisa sobre a intenção de compras para o dia das mães. E estimou que os setores de roupas, calçados e perfumes, itens mais mencionados no histórico das entrevistas, devem movimentar R$ 39,1 milhões na cidade de Franca. Neste ano, em razão da data, ainda de acordo com o Instituto, o ticket médio deve ficar em R$ 196,80. A estimativa realizada pelo Instituto leva em consideração microdados públicos disponibilizados pela Receita Federal, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e os dados levantados em pesquisas realizadas pelo próprio Instituto em anos anteriores. E tem mais informações também, porque as lojas estão abertas em horário especial. Pode jogar na tela aí pra você, que nos acompanha. Aliás, hoje, né, antevéspera do dia das mães, o atendimento vai até às 10 da noite. Então, o comércio hoje funcionando no horário estendido. Amanhã, também, véspera do dia das mães, das 9 da manhã às 18 horas. Aí, domingão, meu amigo, é dia de ficar com a mamãe, ficar, e é claro, com a família. E aí, o comércio tá fechado no dia, no domingo, né, que é comemorado o dia das mães. Mas vai ter um evento também bacana, promovido pela CIF amanhã, né, na véspera do dia das mães, com oferta de serviços à população. Joga as imagens na tela aí pra você, que nos acompanha. Vai ter uma manhã de saúde e bem-estar nesse sábado, dia 11, véspera do dia das mães. O evento vai acontecer na Praça Barão, no centro da cidade. Começa às 9 da manhã, vai até o meio-dia. E o público terá acesso a atividades gratuitas, como massagem, oficina de cultivo de temperos, aferição de pressão, bioimpedância, avaliação bucal, consulta ao nome e coleta de currículos. Além disso, também vai ter a distribuição de pipoca, espaço kits com desenhos e muitas outras atrações. A expectativa também é boa em nível nacional para as vendas do dia das mães. O dia das mães já está quase aí e já tem gente pensando no presente. Ainda não decidi não, mas quero dar uma coisa legal pra ela. No princípio, talvez um calçado, uma bolsa, tô olhando ainda. E com o dia das mães quase chegando, se tem gente que ainda está procurando o presente, é claro que também tem gente querendo vender. Aqui nesse shopping, na região leste de Belo Horizonte, os lojistas estão se preparando para aumentar as vendas nessa data especial. Nós preparamos a nossa loja, né, toda aclimatizada para esse momento, né, tão importante, com os kits de dia das mães. 67,5% dos empresários do comércio varejista de Minas Gerais esperam ser impactados pelo período que abrange o dia das mães. Desses, 31,3% esperam que as vendas desse ano sejam melhores do que as vendas do ano passado. Sejam as promoções ou as experiências oferecidas, momentos como esse servem de incentivo para a economia. Como é uma data muito emocional, é uma data onde as pessoas têm essa coisa da homenagem, do presentear, a gente é destino, né, para que as pessoas possam comprar esses presentes, montar essas homenagens, às vezes aqui num jantar, num almoço, e a gente se prepara para recebê-los aqui da melhor forma possível. E não importa se é presentão ou uma lembrancinha. O que importa é usar desse dia para demonstrar, mesmo que seja um pouquinho, a importância que elas têm na nossa vida. É uma mãe extraordinária, né, cuida muito bem de nós, família. Ah, ela é meu orgulho, né, eu não, sem ela eu acho que eu não seria nada na minha vida. Minha mãe merece tudo e muito mais, né, vamos gastar aí com as mães, viu gente. É isso aí, não pode passar a data em branco, né, presenteando aí a mamãe. E agora falando sobre um trabalho que tenha todas as suas dificuldades, principalmente, né, no cuidado ali com o recurso. Um aplicativo tem ajudado muitos entregadores. A vida dos entregadores que trabalham por aplicativos não é fácil. Estão sempre na correria. Para eles, tempo é dinheiro. Mas justamente pela pressa, nem sempre conseguem se organizar financeiramente. Pois da mesma forma que ganham a cada entrega, também tem despesas ao longo do dia. Gaste com manutenção, gasolina, além do que a quilometragem também, que é importantíssimo. Porque às vezes tem corridas que não compensam você fazer. Segundo o IBGE, cerca de um milhão e meio de pessoas trabalham com entregas por aplicativos no Brasil. Este pesquisador da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, detectou o problema e resolveu criar o Meu Corre, aplicativo que tem como objetivo facilitar o controle das finanças dos entregadores. A partir desse registro que ele vai fazendo constantemente, dos seus ganhos, dos seus gastos, o próprio aplicativo produz indicadores do desempenho do trabalhador, como ganho por hora, ganho por quilômetro. E ele pode fazer um filtro para avaliar quais plataformas estão pagando melhor ou quais não estão sendo satisfatórias. Por enquanto, o aplicativo está disponível para Android. Segundo os seus desenvolvedores, ele é totalmente gratuito. Lançado há poucos dias, o Meu Corre já tem mais de mil downloads. O aplicativo, uma das funcionalidades é colocar uma meta que ele tem. Então isso para a gente é importante, até para você saber se está valendo a pena trabalhar com entrega ou carregando passageiro. Muito importante, né? Estar de olho sempre ali nas contas, né? Porque às vezes a pessoa trabalha muito e não sobra nada. 7h20, intervalo e já já tem as informações do Mundo da Bola. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca Música Uma nova opção Dinâmico e diversificado Uma multiplataforma em serviço da informação Notícias, entretenimento e variedade O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo A informação que vai de encontro com o seu interesse www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura A cooperativa Cicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 E vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500 Promoção Valor Premiado Ter conta no Cicred tem valor e pode dar prêmios Consulte o regulamento no site cicred.com.br Barra promoção, barra valor premiado E participe Música Estamos de volta com o JR23 Vamos falar agora também sobre informações relacionadas ao esporte Pode colocar na tela as informações São os postos de venda dos ingressos para o jogo da grande final No domingo final entre Francana e a equipe do Rio Branco As vendas estão sendo feitas na loja da Francana Vamos voltar lá Isso, no Bar do Nilo, lá no Guanabara Também no Bar do Nego, no Seminário Na Tenda Árabe, que fica na Avenida Ismael Alonso Alonso Nenê Salgaderia, lá no Leporace Arquibancada 25, coberta R$ 45 São vários pontos Tem também ainda na MG Esportes no centro A MG Esportes na Cidade Nova E lá no Franca Shopping A intenção da diretoria e a torcida Há uma grande expectativa para que o lanchão esteja lotado R$ 25,00 arquibancada R$ 45,00 as numeradas para compras antecipadas Como a gente quer ver o lanchão? Como foi quando a Francana garantiu o acesso Aquela festa bonita Aliás, mais ainda Com mais lotação ainda Com mais torcedores presentes Vibrando, a gente tem percebido O envolvimento da cidade Em torno dessa grande decisão Acreditando na virada Da Associação Atlética Francana Que é totalmente possível A Francana perdeu o primeiro jogo Pelo placar de 2x0 lá em Americana E tem a melhor campanha Então se ela devolver o mesmo resultado 2x0 Ela fica com o título E aí é claro que o torcedor Sempre faz uma diferença Muito grande Para incentivar a equipe Nesse domingo, 10h30 da manhã No estádio municipal José Lancha Filho Boa sorte para a equipe da Francana Aliás, todos os detalhes você vai acompanhar aqui Com o Marcos Sojeiro Na transmissão aqui da TV Franca Pelo canal 23 7h25 Vamos falar também do Santos A equipe do Santos Que vem fazendo aí os seus jogos Pelo Campeonato Brasileiro Da Série B O Peixe inclusive joga amanhã Contra o Amazonas Pelo Campeonato Brasileiro da Série B Partida importante O Santos até agora Não perdeu na competição Tomou apenas um gol E vem aí Se mostrando Forte também Na briga Pela vaga Que garante o acesso Ao Campeonato Brasileiro Da Série A Tentando voltar A Série A A equipe do Santos Lembrando que só tem Esse campeonato Para o Santos disputar Mas o técnico Fábio Carilli Falou sobre os jogos Fora ali da Vila Belmiro E também o planejamento De um amistoso Internacional Não Alguns jogos vão acontecer Fora sim Vamos fazer tudo isso Em cima de um planejamento Para que não haja desgaste É um grupo experiente Um grupo que Quanto menos viajar É melhor Mas vai acontecer Alguns jogos Fora de Santos Sim no mando do Santos Depois o Galo Pode até falar melhor Sobre isso Existe essa possibilidade sim Mas se acontecer Lá pra frente Galo E aí a gente consegue Junto com a CBF Encaixar os jogos Para que não fique pesado Para nós Né Essa possibilidade Ela existe Mas não está certa ainda Tem muita coisa Para acontecer aí Mas se acontecer Só repetindo Vai ser lá Para julho Pode ser Junho Né Então a gente tem um tempo Aí para Para manejar Nossos jogos aí E não ficar pesado Essa sequência Pois é E o Campeonato Brasileiro Brasileirão Tem mais uma rodada Também nesse finalzão De semana É a sexta rodada Do Brasileirão Joga na tela As imagens Criciúma e Cuiabá Jogos desse sábado Flamengo e Corinthians Atlético Mineiro E equipe do Grêmio Jogo que foi adiado Né Obviamente Em decorrência De tudo que está acontecendo No sul do país O mesmo acontecendo Com a Internacional Juventude Jogo também Adiado Ainda teremos Vasco da Gama E Vitória No dia 12 No Domingão Palmeiras E Atlético Do Paraná Atlético De Goiás E Cruzeiro Fortaleza E Botafogo Bahia E Red Bull Bragantino E o São Paulo Jogando contra o Fluminense O duelo De Tricolores Nesse finalzão De semana Final de programa JR23 Está terminando Na segunda-feira A gente está de volta Conto com a sua audiência A sua companhia Muito obrigado Pela parceria de sempre Excelente final de semana E um feliz dia das mães Para todas as mamães Que nos acompanham Diariamente aqui No JR23 Tchau Valeu Basta olhar para o lado Ao longe Ou no horizonte Para ver e sentir Que Franca Cresceu um monte De tão importante Virou locomotivo Mas hoje Corre mais ligeira Ainda Essa é a nossa Franca De tão grande Construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou para o lado Olhou para o lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida Hoje é desenvolvida e cheia De tecnologia Em áreas estratégicas Para o Estado E para o país Tem qualidade de vida E é mais segura Para se viver Essa é a nossa Franca Quintal E é a nossa Franca E é a nossa Franca Música E é a nossa Franca Seus próprios trilhos Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação. Notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia? Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca.com.br Uma história de valor merece uma comemoração à altura. A cooperativa Sicred Valor Sustentável está completando 35 anos em 2024 e vai comemorar sorteando prêmios incríveis para você. 3 Fiat Toro e 2 RAM 2500. Promoção Valor Premiado. Ter conta no Sicred tem valor e pode dar prêmios. Consulte o regulamento no site sicred.com.br barra promoção barra valor premiado e participe. Legenda Adriana Zanotto